Diretamente do Ponto de Luz, para todas as fitas nesta sala, ARRIVE! Diz tempo! Silêncio Tiago! Out of my life! This love was over me! I never felt, I lived the life that you could waste its! Punish it, you dare you, never take it! Out of my life! 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 O que é isso? It's me Still I walk In my head, oh boy I feel alive Por isso somos todos FIÈ FIÊ 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 Faz-se uma volta Soltar na zocke Soltar na zocke E aí de derrubou babelé Soltar na zocke E aí de derrubou Soltar na zocke